Se prepara Aqui, faz linha aqui, onde está o Red Spur? Cima, cima, cima Onde está eu, cozinho? Faz linha Tem isso, velho Ai, estrapou Trapou, ai Vai, vai Passa, passa, passa Foi, 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 full, 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 perdeu, perdeu Vai voltar a Barça, vai voltar a Barça Vou contar, vou contar, para de falar 1, 2, 3 1, 2, 3 Foi, não puxa, cara Peguei 15 Não, espera aí, olha o tamanho do nosso time, caralho Vamos Vamos Então fica na ponta do barco Vai linha dos dois lados Vamos